Fala galera, beleza? Aqui é o Joel da loja Rosário. Hoje a gente vai falar sobre essa batéria eletrônica aqui, que tem surpreendido muitos bateristas, grandes bateristas vêm aqui pela loja e ele se elogia muito ela por todas as novidades que ela apresenta. Essa aqui é a Artesia Pro 50, é uma bateria nova que chegou aqui pra gente e ela tem muitos recursos que grandes bateras como por exemplo Roland, Yamaha e Alesis tem. Vamos falar um pouco aqui sobre a construção dela. A Artesia ela já é conhecida no mercado por ser uma batera, por ser uma marca que faz os hacks para as grandes bateras eletrônicas. Então ela já tem já um nome no mercado e hoje ela trouxe já a linha de batera dela, A30, A50. Essa A50 aqui ela já tem os tambores todos em mesh, que é a tecnologia aqui das telas. Não é mais aqueles pads de borracha, já são os mesh que são os tambores eletrônicos. Por conta disso, ela já proporciona já uma dinâmica muito avançada, além daquelas que se tem só com os pads de borracha. Então isso já é um ponto interessante. O pad do bumbo ele já vem com um duplo filme que ele dá muito mais dinâmica, muito mais precisão. Então você pode usar todo tipo de dinâmica, você pode tocar com mais força, mais lento, que ele vai conseguir identificar todos esses sons. Os pratos eles têm vários tipos de camadas, né? O chimbal tem a camada 1 aqui em cima e tem a camada da borda. Cada uma proporcionando uma dinâmica e um som diferente. O prato de corte também, duas camadas, borda e aqui a parte do corpo. Ah, um detalhe interessante também é que ele já tem já o sensor que detectar a mão, né? Então você pode fazer isso aqui. Então ele reconhece também esse movimento. O prato de condução ele é diferente porque ele tem três camadas. Então vamos ter aqui cúpula, vamos ter o corpo e vamos ter a borda também. Já os tambores eles também tem a dupla dupla detecção, né? Tem os aros. Esse é o som da pele. E os aros também são diferentes. E essa é a vantagem da bateria eletrônica. Todos esses kits, todos esses pedaços, todas essas camadas, você pode editar aqui no módulo dela. Inclusive é um módulo muito simples, muito prático e você consegue fazer várias coisas aqui. Vamos falar agora do módulo. Bom, o módulo dela já carrega 600 sons de fábrica, ou seja, você tem 600 sons, 40 kits prontos. Ou seja, você pode, por exemplo, kit 1. Já é um kit bem versátil para você tocar vários estilos musicais. Ou seja, são 40 kits para você ir treinando e descobrindo e tem vários timbres. Além de ter 10 kits editáveis, você pode editar da maneira que você quiser. Você pode buscar aqui o som da caixa preferida que você quer. Você pode ajustar também o reverb, o chorus. Eles também têm esses efeitos aqui. Você pode editar por kit, por peça individual, o volume de cada uma. Então é uma bateria que já oferece muitos recursos que muitas baterias iniciantes ainda não oferecem. que é essa facilidade de volume, de equalização por peça individual. E você consegue fazer tudo isso aqui pelo módulo. Fora que também ela grava aqui. Você pode gravar o seu som. Tem aqui o rec, ela possui esse recurso. Só um exemplo aqui para vocês. Acabei de gravar, agora eu venho aqui e reproduzo aquilo que eu acabei de gravar. Ou seja, esse daí é um recurso a mais para você usar nas suas gravações. Quando você quiser gravar uma batera e estiver estudando e não quer perder alguma coisa, você pode estar gravando ela também. Então galera, para finalizar, essa aqui é a Artesia Pro 50. Ela tem bastante kits, bastante efeitos para você usar nas peles. Eu tenho aqui um kit pronto. Um kit que eu mesmo editei para eu usar. Um kit pessoal. Então é isso, você pode criar o seu próprio kit. Ela é ideal para gravações em estúdio. É... Tocar ao vivo em locais pequenos assim. Ideal para a igreja. Então ela vai atender todas essas demandas dos bateristas aí. Beleza? É... Para você que quer fazer um teste aqui, ao vivo aqui. Essa bateria está disponível aqui na loja Rosario. Também você encontra ela no site. Vai ter um link aí para você estar vendo os preços. E aquilo que for mais acessível para você. Beleza? Valeu! Tchau! Tchau...